Bom dia! Mês de outubro terminando e é claro que nós mulheres, nós temos que ter essa ideia não é só de outubro rosa, mas uma vida rosa. E a gente tem que se preocupar, tem que se proteger e principalmente se prevenir. E é claro que nós não deixaríamos de falar sobre o câncer de mama. E esse bate-papo será com a mastologista doutora Maria Assunção, da cidade Presidente Prudente. E olha só o que a gente vai ter hoje na nossa receita saudável. Uma pasta de amendoim que é muito consumida, muito legal para quem faz uma atividade física. E falando em atividade física, olha só o que tem para hoje. Confira! E olha só o que legal! Hoje você vai saber tudo sobre dança do salão. A gente fez uma matéria na Academia Sandros Dance, na cidade de Arassatuba e foi muito legal, vale a pena acompanhar. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós teremos a participação do Dr. Luiz Gustavo, cirurgião de cabeça e pescoço, e ele vai falar sobre o seguinte tema. O emagrecimento ou o ganho de peso, eles têm alguma coisa a ver? E por que com a tireoide? É só aguardar! Estamos iniciando mais um programa por você! E hoje nós vamos iniciar o programa de rosa para falar mais um pouquinho sobre esse mês, que é o Outubro Rosa. Está aqui ao meu lado a mastologista doutora Maria Assunção. Bom dia, doutora Maria Assunção! Bom dia! É um grande prazer estar aqui! Nós é que agradecemos você! Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse alerta, sobre a prevenção do câncer de mama, eu vou começar perguntando para você o seguinte, doutora Assunção. Você e a sua experiência nos dias de hoje, com toda essa propaganda, com tudo isso que é feito, o câncer de mama, ele aumentou ou ele diminuiu a incidência do câncer de mama? Infelizmente, Maíta, o câncer de mama tem sua incidência aumentada em todo o mundo. Com toda essa questão da prevenção, ainda assim? Sim! O que nós temos de bom, o que nós temos de boa notícia, é que os diagnósticos são feitos mais iniciais. Então, as campanhas, elas servem como alerta para as mulheres, para que elas possam entender, que elas possam saber o que fazer para ter um diagnóstico precoce e assim ser tratado inicialmente, a doença ser tratada inicialmente e o índice de cura muito, muito maior. Certo! E assim, o que chega no seu consultório para você? Essas descobertas, elas estão sendo feitas, na maioria das vezes, pela própria mulher pelo autoexame ou através de exames de rotina? Através de exames de rotina. O que nós falamos sobre o autoexame? A mulher precisa se examinar, ela precisa conhecer o seu corpo. Mas o que nós queremos é encontrar tumores não palpáveis. Nós queremos encontrar tumores que são visíveis só nos exames, na mamografia. E aí é bem no início mesmo. Sim! Então ele ainda não é palpável. A partir do momento que a mulher palpa o tumor, ele já tem acima de um centímetro. E o que nós queremos, o diagnóstico precoce, é tumores não palpáveis. Porque aí, como você falou, a cura é mais fácil, mais provável. Acima de 90%. Bom, dá para a gente falar na causa, o porquê algumas mulheres desenvolvem o câncer de mama? Quem são as mulheres que estão mais propensas a desenvolver o câncer de mama? Não temos uma causa definida. Nós sabemos a causa mais definida é a causa hereditária. Mas de 90% dos cânceres de mama, 90% não tem causa hereditária, só 10%. Então as mulheres que têm alguém na família, principalmente parentes de primeiro grau, ou que tiveram o câncer em uma fase cedo, abaixo dos 40%, só 10%. Quer dizer que a maioria mesmo... 90% não tem causa. As mulheres que têm um risco maior de desenvolver são aquelas que menstruaram mais cedo, que entram na metopausa mais tarde, são aquelas que não amamentaram. O uso indevido de medicações hormonais, sem a avaliação ou acompanhamento médico. As mulheres obesas e também as alcoólatras. As mulheres que consomem uma maior quantidade de álcool, elas têm um maior risco de desenvolver o câncer de mama. É lógico que receber uma notícia como essa não é fácil, mas acredito que ela tem uma esperança muito maior do que antigamente, né? Com certeza, porque o diagnóstico de câncer de mama não é um diagnóstico de morte, de maneira nenhuma. Hoje nós temos mais de 90% de chance de cura e é por isso que existem as campanhas, para que as mulheres se conscientizem, percam o medo e busquem, porque quanto mais cedo encontrar a doença, maior a chance de cura e menos mutilante é o tratamento. Vamos falar então da prevenção. Como é que deve ser feita essa prevenção passo a passo? Então, a primeira coisa, o que a mulher deve fazer para se prevenir não só do câncer de mama, como de todas as doenças? Hábitos de vida saudável. Evitar a obesidade, a alimentação saudável, a prática de exercício físico, evitar o cigarro, evitar as bebidas alcoólicas e ter hábitos de vida saudáveis. Isso é a maior... Porque a gente fala aqui todo o programa. Sim. Tentar manter uma mente saudável, tentar manter um equilíbrio de vida, emocional. E fazer... as mulheres acima dos 40 anos devem fazer a mamografia anualmente. Abaixo disso, fazer o autoexame, se examinar. Nós precisamos conhecer, como eu já falei, o nosso corpo e consultar o mastologista periodicamente. Bom, então eu queria que você deixasse mais uma vez um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco. Para a gente encerrar esse assunto com chave de ouro, para todo mundo se concentrar mesmo de tudo que deve ser feito, né? Então, o câncer de mama, ele é uma doença que incide muito na mulher. É uma preocupação que todas as mulheres devem ter, fazer os seus exames anuais e principalmente manter hábitos de vida saudáveis. Você falou uma coisa legal, não adianta ter medo, né? Não, então é sempre trocar o medo pela informação. Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um leve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora a gente vai até Arassatuba. Você vai conhecer e saber um pouquinho mais sobre a dança de salão com o Sandro. Confira a matéria, olha que legal, que vontade que dá de aprender. Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Pois é, hoje a nossa atividade física é uma atividade física super gostosa, dança de salão. E eu fiz questão de estar aqui em Arassatuba com o Sandro, na escola de dança Sandros Dance. Claro que eu cheguei aqui ao invés de gravar, né, Sandro? A gente já foi dançar, né? Bom dia, Sandro. Bom dia. Bom, parabéns pela sua escola. Linda, tudo de bom, vocês estão de parabéns. Fala um pouquinho pra gente o que é a dança de salão e os ritmos, os estilos que você oferece aqui. A dança de salão é qualidade de vida, tá? Hoje nós trabalhamos desde o forró até o tango, né? E nos proporcionando desde o básico até o avançado, né? E quem faz aula de dança de salão, de dança, quem dança, sem dúvida é mais feliz. Porque é benefício puro. Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber uma Só pra te beijar, só pra te beijar Bom, tem idade? Você tem alunos aqui de todas as idades? Sim, nós temos alunos aqui na Sandroense de 5 a 105 anos. E a pessoa, aquela pessoa que fala assim Ai, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo, eu não consigo e tal Isso é verdade? Ou todo mundo sai daqui dançando? Olha, existem aquelas pessoas que chegam aqui morrendo de vergonha, falando que é duro, nunca dançaram Mas sai daqui querendo ser professor também, né? Tem muita gente que entra aqui duro e quer ser professor no outro dia. Bom, hoje o Sandro vai apresentar pra gente um pouquinho dessa escola maravilhosa Você vai ver um pouquinho de todos os ritmos Mas, nos próximos sábados, três sábados, você volta conosco E aí você vai dar uma aula pros nossos telespectadores Quais as aulas dos três sábados? Você já elaborou aí? Bom, nesses três sábados a gente pretende ensinar os primeiros passos Vamos ensinar você a gatinha engatear Você que já tá achando aí que não sabe, que não consegue, sabe sim Nesses três sábados serão os primeiros passos Sim, os primeiros passos você vai conseguir dançar tudo São passos básicos São os mais passos tradicionais que a gente ensina na dança de salão Para que você possa chegar numa festa, num baile e dançar Bom, vamos conhecer então? Vamos ver? Vamos Eu já fui lá ver, eu já dancei, agora falta ver a parte superior, né? Vamos Então vamos lá Faz o seguinte, deixa tudo como antes O sol e a lua são amantes, mas não podem se encontrar Tá tudo certo, deixa terminar assim O amor só é amor Quando tem um triste fim Você viu que delícia de lugar Você tava dançando com a professora, é um samba de gafeira, é isso? Samba de gafeira Maravilhoso, né? Muito bom Eu quero, hein? Tá, no próximo sábado já vamos iniciar os primeiros passos da dança de salão E nesses primeiros passos, depois a gente chega nisso? Sem dúvida Posso te convidar? Vamos lá? Vamos lá, então Faz o seguinte, deixa tudo como antes Só como é bom dançar, como é fácil, todo mundo pode, todo mundo consegue aprender E nos próximos sábados, o Sandro vai ensinar passo a passo os primeiros passos da dança de salão, ok? Nós vamos para um breve intervalo No próximo bloco, a nutricionista Elaine, que já está aqui com a gente, vai passar receitinha de uma pasta de amendoim E o Dr. Luiz Gustavo vai falar sobre a tireoide Não sai daí não, porque é rapidinho Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Tirando as suas dúvidas Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas na medida do possível E você também pode acessar o portal do SBT Todas as entrevistas, atividades físicas, receitas, está tudo registrado lá, ok? O portal está aí no seu vídeo, é só acessar Bom, a dúvida é o seguinte Por que o emagrecimento ou o ganho de peso pode ter alguma coisa a ver com a tireoide? Quem responde para você é o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço Bom dia, Dr. Luiz Gustavo Tirando suas dúvidas Oferecimento Bom dia, Maíta Vamos falar um pouquinho sobre o emagrecimento Ou então sobre o ganho de peso Isso daí veio como um assunto importante aqui pra gente Justamente porque isso pode ter uma relação direta com a função hormonal da tireoide O emagrecimento, quando ele acontece de uma forma rápida Ou de uma forma que a pessoa não está procurando fazer uma dieta E simplesmente ela nota que perdeu peso A gente tem que pensar em alteração da função tireoidiana Justamente porque É quando a gente tem o quadro de hipertireoidismo Que é um aumento de produção hormonal Provocado pela tireoide Ela pode trazer também um aumento da atividade metabólica Ou vai acabar queimando um pouco mais os estoques de gordura E isso daí vai trazer um emagrecimento De uma forma que a pessoa não está planejando Não está procurando fazer uma dieta pra emagrecer E simplesmente perde peso Então tem que pensar na alteração hormonal da tireoide E existe a situação também inversa Que seria quando a pessoa também começa a ganhar peso De forma não desejada A pessoa mantém o ritmo de vida dela normal Não aumentou nenhum tipo de alimento na sua dieta Não fez nenhum tipo de alteração na sua rotina E simplesmente começa a ganhar peso A pessoa sente-se muitas vezes em disposta E aí a gente tem que pensar também na alteração metabólica da tireoide Que é chamada de hipotireoidismo Que é quando a glândula está produzindo menos hormônio Então, tanto um ganho de peso Quanto uma perda de peso inesperada Ou então não planejada pela paciente Pela pessoa que está sendo acometida por essa alteração Tem que se pensar em fazer uma dosagem hormonal Justamente porque é nessa situação Que a gente vai identificar se a tireoide está funcionando bem ou não E a partir daí fazer o tratamento adequado Para fazer a reposição hormonal Ou então para diminuir a produção hormonal dessa glândula Para ajustar o peso da pessoa Ok? Um grande abraço! Até mais! Esperando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Bom dia, Elaine! Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda É a primeira vez que a Elaine está aqui com a gente E ela vai falar sobre uma pasta de amendoim E você já falou, né? Essa pasta de amendoim é muito usada para quem pratica uma atividade física, é isso? Isso, assim, por relação calórica, né? O pessoal tem um pouco de receio de consumi-la Mas ela é uma ótima fonte de proteína que vai estar te ajudando a... Você fala calórica por causa do amendoim, né? Isso, é! E assim, as pessoas que fazem uma atividade física, qual é o ideal? Usar isso antes ou depois, ou tanto faz, durante, como que é? Então, geralmente a gente vai estar calculando, né? Procurando nutricionista para estar calculando o cardápio Tem pessoas, igual, consomem antes do treino, com uma torrada ou com pão Que vai estar diminuindo o índice glicêmico, né? Certo Isso vai ajudar no treino? Do carboidrato, isso, vai te dar mais energia Ela é ótima fonte de magnésio, que vai ajudar nas câimbras, nos exercícios E pelo que eu estou vendo aqui, fácil de preparar, né? Super fácil É o amendoim, água... E mel E o mel? Isso Essa pasta está tendo pronta, né? E eu tenho que guardá-la na geladeira? Isso, guardá-la na geladeira Aí a gente pede para fazer, assim, mais ou menos nessa quantidade Porque ela, prazo de validade dela, uma semana, assim, guardando na geladeira Uma semana a pessoa pode consumir essa pasta? Olha que legal, fácil de fazer E você, durante uma semana Isso Tem aí uma pasta de amendoim que pode te ajudar, né? Pra treinar, tal Bom, então vamos lá Vamos colocar os ingredientes aí pra gente bater Primeiro a gente vai pôr o amendoim E uma colher de sopa de mel E uma colher de sopa de mel E quando você fala, né? Que pode guardar uma semana na geladeira Ela tem que ser guardada fechadinha no tapoer, né? Isso, se possível em um ambiente, assim, de cor escura Pra evitar oxidação, né? Mais lenta E pode durar uma semana aí, pessoal, comer É um prato legal, né? É fácil de fazer e um prato legal Isso E é bom que é um prato também barato, né? Que o pessoal, geralmente, compra pronta Acessível a todo mundo, né? Vamos lá? A gente vai bater até ficar a massa homogênea E, assim, ela fica uns pedacinhos também Que é legal, né? Pro pessoal É uma pasta mesmo, né? O pessoal, na hora que for consumir Também dá uma mastigadinha Que aumenta a saciedade, né? Qual que é o ideal? Vamos pôr um café da manhã Ou um lanchinho intermediário da tarde Uma torradinha com essa pasta Ou até duas Como que é? Até umas duas torradinhas Na parte da tarde Duas, vamos lá Isso No café da manhã Você também pode estar consumindo ela Em vez de colocar a manteiga Né? Ou a margarina Que são mais gordura que a amendoim Que é uma gordura vegetal Que é bem melhor do que a de nada, né? Nem salgado Nem doce Nem doce Uma delícia Bom, e a semana que vem Fala a sua receita Semana que vem Nós vamos estar fazendo espaguete de abobrinha Quem é que diz que não dá pra se alimentar direito Saudável E gostoso E gostoso Bom, eu espero por você sábado Aqui no SBT Interior Um beijo Tenha um ótimo sábado Um excelente domingo E uma semana bem produtiva Tchau, tchau